Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido, colosso Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada? O que me norteia é o sangue que corre na minha veia É o grito calado que se esperneia, mas eu não sou presa fácil na tua teia Então veja, que esse corpo aqui enseja Ele não espere que seja dominado, romantizado, dizimado Pronto pra servir ao teu agrado O que nos norteia, note que se assemelha A note que os copos passaram na lua cheia Batuque vai se calando com a força da opressão Do que adianta fazer carimbó, patrimônio da nação E carro preto, carro prata, arranca na madrugada Milícia toma o norte, morte forte na quebrada Corte a sorte do que resta, volte forte, nova era Hoje eu sei que o nosso sangue não tem trégua na tua guerra O sol da liberdade enraia os fúgidos Incendeia a nossa carne, parte a igualdade A letra do teu hino perpicaz Não reluz o ouro que aqui jaz As tristes lembranças de Eldorado Carajás Belo monte vale a morte do Rio Doce Que nos trouxe outros rumores Terra de exportação, de exploração Por vossos doutores, nobres doutores Que enriquecem nossas dores Vivemos o tempo que tu não ouves Afoito vives com teus problemas Que afoice fincada já não ganha mais matéria Só é verdade, só acontece se passar nas tuas telas O nosso povo implora Mas não pense que assumimos a terra alta Porque se quisermos, acabaríamos com teu açaí Então aprende a nos respeitar, aprende a nos ouvir Sonhamos todo dia com a pátria livre E morremos todo dia pela mão do teu Brasil Ou ficar com a pátria livre ou morrer pelo Brasil E morremos todo dia com a pátria livre ou morrer pelo Brasil